Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada. As tarefas e as medidas de política pública que são necessárias para responder a esse objetivo comum que é não procurar a solução para o desafio demográfico em qualquer imagem do passado, mas garantir que cada pessoa pode escolher ter os filhos que quer ter, passa por muitas das medidas que a Sra. Deputada aqui elencou. Muitas das medidas que a Sra. Deputada aqui elencou e muitas das medidas que têm sido concretizadas ao longo dos últimos anos. Temos hoje um abono de família reforçado para as crianças mais jovens cujos encargos pesavam mais o aborçamento dos seus pais. Temos hoje as creches gratuitas para as crianças dos dois primeiros escalões. Temos hoje um aumento das bolsas da ação social escolar no ensino superior, que é superior ao aumento da propina e que vê aumentada a dimensão de habitação e de alojamento estudantil face ao que tínhamos. Temos hoje um conjunto de medidas previstas no Programa de Recuperação e Resiliência na área da habitação, que vão desde a habitação acessível para que os jovens possam constituir as suas famílias mais cedo do que atualmente o fazem, mas também no campo do alojamento estudantil, um programa para reforçar muito significativamente o número de camas disponíveis para os jovens estudantes do ensino superior no nosso país. Se me pergunta se nós podemos dizer que há uma influência direta entre o maior... Ah, peço desculpa aí. Como referi o salário mínimo, saberá também que quando, antes da pandemia, apresentámos os objetivos do Governo para a evolução do salário mínimo, eles foram apresentados num pacote mais amplo de aumento dos rendimentos e de aumento dos salários e não apenas do salário mínimo. Conscientes que estamos para as novas gerações a possibilidade de se autonomizarem das casas dos seus pais para as suas próprias casas. O combate à precariedade e salários justos são um elemento fundamental para que possam ter os seus filhos, para que possam ter os seus filhos mais cedo, porque muitas vezes essa é a única forma de poder efetivamente ter os filhos que querem ter. Estas medidas, como eu tenho dito ao longo da tarde de hoje, mostram resultados positivos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a taxa de pobreza, mesmo das famílias monoparentais, das famílias com filhos, que é sempre um ponto sensível dos nossos indicadores de pobreza, nós vemos que desde 2015 esses indicadores melhoraram. Isto significa que sabemos quais são as políticas que resulta, creio que sabemos que todos queremos alcançar esse objetivo e, mesmo com uma pandemia que interrompeu este percurso, sabemos como é que temos que fazer para recuperar esse caminho. Muito obrigada. Obrigada.